Sangue em suas mãos, Falca, e sangue em suas vestes. Arda, arda por seus erros, Falca, e padeça horrível morte. Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Tempo do Desprezo, o quarto livro da série The Witcher. Tempo do Desprezo é uma publicação de 2014 da editora Martins Fontes e tem tradução do Tomás Barzynski. Esse é o quarto livro da série The Witcher, como eu já falei aqui, já tem resenha dos outros três livros aqui no canal, os vídeos vão estar aparecendo nos cards ao longo desse vídeo e eu vou deixar também na descrição. No livro anterior, que é O Sangue dos Elfos, a gente consegue ver o quanto que é a relação entre humanos e não humanos, principalmente os elfos, estão tensas. Os reinos humanos, ao longo da sua história de expansão de território e conquista, acabaram matando e expulsando de seus territórios vários não humanos. Isso acabou impactando principalmente os elfos, que a maioria deles foi forçada a se esconder nas montanhas e vivem na miséria. Então, todo o esplendor elfo que a gente vê em outras histórias, aqui já não existem mais. Eles têm, por exemplo, alguns grupos de rebeldes que atacam territórios humanos. E os humanos, como não sabem do que aconteceu antes, acabam também sendo hostis com os elfos. Então, tem muito preconceito, muita hostilidade entre humanos e não humanos. E, é claro, como toda história tem dois lados, as duas faces dessa história, os humanos e os elfos, acham que cada um deles está certo por um motivo. Só que os elfos foram alimentando esse rancor, só que agora eles, no final do terceiro livro, a gente percebeu que eles começaram a forjar novas alianças, eles estão cada vez mais hostis e uma guerra parece iminente. Em tempo do desprezo, essa guerra já começou. A gente não vê diretamente nenhuma batalha acontecendo, mas sempre tem algum viajante contando alguma coisa que ele viu, às vezes até o próprio Jasker. Então, a gente vai ser informado dessas batalhas que estão acontecendo, das invasões que estão acontecendo, dos movimentos políticos, das intrigas e das alianças que estão sendo formadas envolvendo essa guerra. Nesse livro, a situação política já chegou num ponto tal que mesmo as pessoas que querem ficar isentas da situação, que não querem se envolver, acabam se envolvendo, às vezes, por estar no lugar errado, na hora errada. E o Figard é um reino que está querendo ali dominar geral, ele está querendo construir um império, conquistando os outros reinos. A gente conhece esse reino com mais detalhes e tudo que ele vem fazendo, em Sangue dos Elfos, mas quem acompanha a série da Netflix já está um pouco mais por dentro disso que está acontecendo. E eles estão invadindo os reinos inimigos e estão dominando o que se opõe a ele, e para alguns tem aquela situação que tem, geralmente, na maioria dos livros de guerra, deles oferecendo que aqueles reinos se tornem vassalos deles. Em Sangue dos Elfos, eles invadem Sintra, que é o reino da Ciri, que é essa menininha que está aqui na capa. E aí, todos os reinos, praticamente, sejam eles aliados de Nilfgaard ou não, querem achar a Ciri por algum motivo. Na verdade, é pelo mesmo motivo. Todos eles estão atrás dessa menina porque Nilfgaard invadiu Sintra e matou a avó dela, a Rainha Calante, que era a Rainha de Sintra, a Leô de Sintra, que, nos livros, ela já é descrita como uma mulher muito forte, mas, na série, aquela atriz foi simplesmente espetacular. Então, agora, o trono está vazio, porque ela não tinha herdeiros, a mãe da Ciri já tinha morrido. Então, a Ciri seria a Rainha de Sintra. E aí, todos os reinos querem ela como uma forma aí de legitimar um possível direito ao trono de Sintra se algum dos governantes, por exemplo, se casar com a Ciri. E, além disso, tem um outro fator que faz todo mundo estar atrás dessa menina. Ela é a criança que tem uma profecia envolvida. Aqui, ela já não é uma criança, ela é uma adolescente de 15 para 16 anos. Tem uma profecia envolvendo ela, além da história toda lá, da lei da surpresa, tem uma profecia que diz que ela é uma criança, estou continuando chamando ela de criança, gente, que ela é uma adolescente especial. Ela pode destruir o mundo ou acabar com ele. Então, assim, tem uma profecia envolvendo ela que diz que ela tem muito poder. Então, todo mundo quer ter um pedaço desse poder, então está todo mundo atrás dessa menina. O Geralt e a Yennefer, que no livro anterior acaba construindo uma relação muito fofa com a Ciri, vão tentar proteger ela aí de todo mundo que quer causar algum mal para ela. Eu não posso dizer para vocês se eles vão conseguir ou não, porque é spoiler. E daqui, a partir daqui, eu não posso falar mais nada da sinopse exatamente para não correr o risco de darem um spoiler para vocês. The Witcher é uma série que o autor não explica a construção de mundo dele previamente. Então, lá em O Último Desejo, quando ele começa a contar a história dele, ele não vai ficar te dando muitos detalhes. E ele continua fazendo isso ao longo da série inteira e nesse livro aqui não é diferente. Então, ele vai construindo as coisas aos poucos e a gente é que tem que montar esse quebra-cabeça para ir formar essa história e entender os elementos dessa história ao longo aí da série mesmo. Então, por exemplo, quando algum personagem diz que outro personagem não é confiável, a gente não tem elementos, no momento em que ele está falando isso, para acreditar nisso ou não. É algo que a gente vai realmente descobrindo ao longo da história com os personagens que estão ali nessa situação. Eu gosto muito da escrita do autor e da forma como ele consegue não dar absolutamente todos os elementos para a gente. Naquele momento, ele vai jogando as coisas aí picadas na série e ele não também fica enchendo linguiça. Então, assim, ele vai direto à ponta, ele é direto nas coisas que ele quer falar e ele construiu personagens que são muito interessantes. Às vezes, é um personagem que vai aparecer num livro só. O Sapkowski consegue fazer com que todas as notas, as atenções, sejam voltadas para esse personagem e para aquilo que ele está fazendo. Então, minha dica, prestem atenção até nos personagens que parecem ser absolutamente relevantes. Nenhum personagem nessa história é irrelevante. Eu comecei a ler The Witcher para poder assistir a série da Netflix e me tornei uma grande fã da história. Eu gostei muito dos livros que eu li, eu gostei muito da primeira temporada da série, estou, inclusive, ansiosíssima pela segunda. Esse ano sai, esse ano vem aí. Estava tudo indo muito bem, obrigada, até o Sangue dos Elfos. Mas, em tempo do desprezo, deu uma desandada na situação. O que acontece? Num determinado momento dessa história, vai acontecer o congresso dos feiticeiros, vai acontecer uma festa. E aí, assim, os feiticeiros, dentro dessa trama, principalmente as feiticeiras, né? A gente está falando de uma história medieval, em que algumas mulheres, né? Um tempo em que as mulheres não tinham tanta liberdade assim. Mas as feiticeiras, elas têm uma liberdade de comportamento, né? Elas agem de uma maneira que, dentro dessa sociedade aqui, embora isso não seja alvo de censura, em muitos casos, ela é disruptiva. Então, assim, essas mulheres, elas não estão nem aí. Elas dormem com quem elas quiserem, elas vestem o que elas quiserem, elas fazem o que elas quiserem. E os homens também. E aí, nesse congresso, algumas feiticeiras vão com a blusa transparente, sem nada por baixo. Ou seja, estão com o peito de fora. Outras estão com decote. E aí, assim, gente, o Gerald vai nesse congresso com a Yenne. Do nada, do absoluto nada, em vários momentos, o autor para o que está acontecendo, assim, não para, mas, assim, depois de uma fala, ele começa a descrever o corpo das mulheres. Ah, não, porque a blusa, ela moveu aqui para o lado, e saiu bordada, e deu para ver a teta. Assim, ele, do nada, ele começa a descrever os corpos dessas mulheres. Ele não faz isso com os homens, e alguns homens também estão vestidos de maneira provocante. E ele não faz isso com as mulheres que não estão com blusa transparente. Ele faz isso só com as mulheres que estão vestidas dessa forma. O fato delas estarem vestidas dessa forma não dá o direito a ninguém ficar encarando o corpo delas. Elas estão assim porque elas querem. Elas agem dessa forma na história. Então, assim, e o Geralt, ele não é... Ele não é como o Jasker, por exemplo. O Jasker é um conquistador, então, em outros livros da história, ele vai falar dos corpos de mulheres, não que isso esteja correto. Mas o Jasker é um personagem mais galante, sabe? Ele canta as mulheres ao longo da história. Então, assim, é uma coisa que se esperaria desse personagem, não do Geralt, sabe? Em um determinado momento, ele está conversando com outro cara, o cara vira para ele e fala, ah, não, você tem que olhar mais em volta. E o Geralt começa a encarar os corpos das mulheres. Foi incoerente com esse personagem, sabe? Por mais que ele também pegue em geral, ele passa o rodo, e o relacionamento dele com a Yennefer é estranho, mas ele passa o rodo, não condiz, sabe? Com o comportamento dele. E é uma coisa que não precisava do autor ficar descrevendo os corpos das mulheres dessa forma. Não precisava delas serem apresentadas dessa maneira sexualizada, sabe? Essa liberdade de comportamento das feiticeiras já está posto na história. Não precisava disso. Bastava ele dizer que elas estavam com a blusa transparente e fim, sabe? Os homens que estão ali ficaram encarando os corpos dela foi totalmente desnecessário e não acrescenta em absolutamente nada para a história. A roupa que elas estão vestindo não faz diferença alguma. Então, assim, era algo que poderia passar sem. E tem um momento aqui na história que a Ciri vai se deslocar de um lugar para o outro. E aí, gente, ela vai andar muito, tá? Ela vai andar bastante. Só que a paisagem muda muito pouco. E ela vai fazer várias vezes a mesma coisa. Então, ela anda, faz um negócio. Anda, faz de novo aquele mesmo negócio. Então, fica repetitivo. Lá pelas tantas, fica chato. Porque ela nunca sai desse lugar. Ela está fazendo a mesma coisa. Então, poderia ter cortado uma parte disso, sabe? É importante o que está acontecendo com ela? Até é. Mas não precisava dela andar, fazer uma coisa. Andar de novo, fazer a mesma coisa, sabe? Ficou repetitivo. Ficou cansativo. Em outros momentos da série, o autor vai usar esse recurso dos personagens se deslocarem de um lugar para o outro. A própria Ciri vai fazer isso. Mas nesses outros momentos, isso funciona melhor. Por quê? Ele faz o que vários outros autores de fantasia e até de romance histórico fazem isso um pouco também. Que é usar esse deslocamento dos personagens para mostrar como está a situação ali no mundo que ele criou. Então, se tem uma guerra acontecendo, ele vai mostrar como está essa guerra. Se ele quer mostrar a paisagem, ele vai falar da paisagem. Então, o Tolkien faz isso. O George Martin faz isso. O próprio Sapukowski faz isso nos livros anteriores da série. Mas aqui, essa andança dela não serve para isso. É só ela andando mesmo. Então, é chato. Eu já estou lendo o quinto livro da série, que é Batismo de Fogo. Estou quase terminando ele. E eu acho que isso foi realmente um acidente de percurso, de tempo do desprezo, e por causa também das coisas que o autor queria contar nesse livro. O meu conselho, se você está lendo esse livro, ou está chegando nesse livro, e perceber que a leitura não está fluindo tão bem, está achando o livro ali meio difícil, né? Diferente dos outros. Porque é um livro que não flui como os outros, justamente por isso. Ele tem umas partes cansativas. O meu conselho é, persiste na história. Porque os acontecimentos que tem aqui, eles são importantes para os próximos livros da série. E no livro seguinte, isso já não acontece mais, sabe? O autor conseguiu fazer com que a história entrasse no eixo de novo. Então, assim, persiste, que vai valer a pena. Quem já leu o tempo do desprezo, me conta aqui nos comentários o que você achou do livro. Lembrando de ficar atento para não dar nenhum spoiler para quem não leu esse livro, ou os outros livros da série, tá? Então, é isso, pessoal. Se você se interessou por esse livro, e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer coisa, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a apoiar e a patrocinar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. E se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima!